A camareira é o profissional que acompanha de perto as condições do apartamento durante a estada do hóspede no hotel. Olá, eu sou Fabiana Zick, consultora em hospitalidade, e vou mostrar para vocês como as camareiras devem proceder em algumas situações de contato com o hóspede. Vamos juntos? Às vezes, a placa de não perturbe fica muito tempo pendurada na porta. Se a placa de não perturbe permanecer pendurada durante muito tempo e este for o último apartamento do turno da camareira, ela deve pedir que a governanta entre em contato com o hóspede. Se mesmo assim o hóspede não atender, ela deve colocar o cartão de arrumação embaixo da porta, para que o hóspede solicite um horário de sua preferência. Esse procedimento é comum em muitos hotéis. A placa a favor a arrumar está na porta, mas o hóspede não saiu do apartamento. Quando a placa a favor a arrumar estiver pendurada e a camareira perceber que o hóspede está lá dentro, ela deve bater para anunciar o serviço de arrumação e aguardar que ele abra. Camareira? Bom dia. Oi, bom dia. Serviço de quarto. Só um minuto, só sair. A senhora pode levar o cartão. Obrigada. Não, não. A placa a favor a arrumar significa que o trabalho pode ser feito, mas mesmo assim ela deve bater na porta do apartamento sempre. Durante a arrumação, uma pessoa entra no apartamento. Como proceder? A camareira sempre arruma o apartamento com a porta aberta e posiciona o carrinho à frente da porta. Este é o sinal de que ela está arrumando o apartamento. Se alguém entrar no apartamento e a camareira não tiver certeza de que essa pessoa é o hóspede, ela deve pedir uma identificação. Bom dia, eu sou a camareira Cláudia. Estou terminando o serviço de quarto. É uma solicitação do hotel que eu vejo o seu cartão de identificação. Geralmente, a camareira conhece o hóspede, mas pode acontecer de ela não o conhecer. Por isso é necessário a identificação. A camareira pode encontrar objetos quebrados pelo hóspede. Se a camareira encontra algo quebrado no apartamento e o hóspede não avisou, a primeira coisa que ela deve fazer é informar a governanta. Aqui é a camareira Cláudia. Eu estou ligando para avisar que encontrei um controle quebrado no quarto 508. A ordem de serviço para manutenção será feita e ela anota no relatório de arrumação. A recepção informará ao cliente que o serviço foi feito e que será cobrado. Alguns hóspedes pedem favores que não podem ser atendidos pela camareira. Geralmente, esses favores são para comprar coisas. Cigarro, remédios, por exemplo. Neste caso, ela deve informar que não pode sair e sugerir ao hóspede que entre em contato com a recepção. Eu posso ligar também. Não, não pode deixar. Eu ligo. Obrigada. Eu que agradeço. Imprevistos acontecem durante a arrumação. Acidentes acontecem. Se a camareira quebrar algum objeto do hóspede, em primeiro lugar, ela deve manter a calma. Em segundo, ela deverá informar a governanta que saberá o que fazer, entrará em contato com o hóspede e avisará sobre o ocorrido. Eu estava aspirando o quarto da hóspede quando a mangueira do aspirador derrubou o óculos. No momento do check-out do hóspede, a camareira pode ser chamada para conferir o apartamento. Ela deve verificar se não está faltando nenhum item, como, por exemplo, uma toalha, um roupão e também se houve consumo no minibar. Depois, ela retorna a informação para a recepção e, se estiver faltando algo, ela deve avisar a governanta. Chequei o quarto 508 e houve o consumo de duas águas em isotônico. É muito comum encontrar objetos esquecidos pelo hóspede. Quando a camareira encontra algum objeto de valor esquecido pelo hóspede, ela preenche o formulário de achados e perdidos e encaminha para a governança, que registra e guarda o objeto no cofre. Com tantas tarefas próprias do trabalho, abaixa e levanta, pega peso, varre, tira pó. É preciso ter muito cuidado com a postura. O trabalho de camareira é um trabalho repetitivo. Então, pausas adequadas, pensar em tempos para recuperação daqueles movimentos repetitivos. E sempre respeitar as jornadas de trabalho adequadas, não utilizando-se muito de horas extras, nem de bancos de hora. É importante, então, que a cada limpeza de quarto, de banheiros, exigiu bastante esforço físico, que se tenha pelo menos algum tempo para recuperação fisicamente. Que vai depender, então, da quantidade desse trabalho efetuado e das condições que lhe é oferecido de trabalho. Para agachar, dê um passo para frente com a perna direita. Flexione a perna de trás, apoie o joelho e o peito do pé no chão. Movimente os quadris para frente e para trás. Para levantar, apoie as mãos na cama e empurre para subir. Para levantar o colchão, afaste os pés na largura dos ombros. Flexione os joelhos e incline levemente o corpo para frente. Coloque as mãos debaixo do colchão e mantenha força nas pernas e braços para erguer o peso. Para agachar e pegar objetos no chão, afaste os pés na largura dos ombros. Apoie as mãos sobre as coxas e desça, flexionando os joelhos lateralmente. Para voltar, coloque as forças nas pernas, nunca na coluna vertebral. Na limpeza de lugares altos, é preciso usar a escada sempre. Posicione a escada perto da janela. Suba os degraus suficientes para alcançar a altura necessária, sem esticar muito os braços. Deixe o abdômen contraído para manter o equilíbrio e a posição relaxada. Alterne os braços para limpar. Não se deve sobrecarregar um lado só. Para varrer ou aspirar o chão, procure manter o tronco ereto, para que o movimento fique apenas nos braços e pernas. Neste vídeo, nós mostramos como a camareira deve proceder quando a placa de não perturbe e fica muito tempo na porta, Espero que os nossos exemplos tenham contribuído para você conhecer um pouco mais sobre a ocupação de camareira. Tchau. Tchau. Tchau.